Aries, tudo bem com vocês? Vamos para um direcionamento, uma energia, um conselho, como que eu posso dizer? Um conselho mesmo dos astros do tarô para o mês de junho. Já está coçando meu nariz, por conta do incenso. Eu vou tirar um recado do povo hindu para você, uma energia, vamos ver o que eles têm a te dizer. Lembrando que se trata de uma leitura atemporal, uma leitura intuitiva. Se não fizer sentido para você, solta para o universo ou procura aí o seu ascendente, um signo mais forte do seu mapa, ok? E por favor, deixe seu like, porque o like vai fazer, é a nossa moeda de troca, vai fazer com que o YouTube repasse para outras pessoas, ok? Já saiu um conselho aqui e saiu banimento, deusa Kali. Então, o que vem me falar dessa deusa Kali? Banimento. Banimento é você banir, nesse mês de junho, observe os acontecimentos de maio, o que você viveu em maio, que não te trouxe alegria, não te trouxe satisfação, é hora de você banir. Aqui, ele está pisando sobre ele mesmo, assim, então, você tem que tirar da sua vida, mágoas, decepções, aquilo que não está fazendo bem para o seu coração, tá? E o recado que veio junto, diz assim, receba aquilo que mais necessita, levante suas mãos e aceite, esse é o seu maior poder, permita-se viver com Kali, a deusa do banimento. Então, Ares, é hora de você falar assim, ó, eu vou viver o eu sou, a minha centelhia divina, aquilo que diz o meu caráter, a minha personalidade, em prol, em primeiro lugar, da minha reforma íntima, da minha espiritualidade, do meu crescimento moral, espiritual e emocional, tá? Se no mês de maio você fez aí grandes sacrifícios, né? Se anulou, guardou questionamentos para não magoar ninguém, agora é hora de você banir tudo isso de dentro de você e ao seu redor, tá? Se eu perguntar para você agora, o que é que você mais necessita nesse instante? Pense E o recado está aí É matéria? É uma nova emoção? É um novo romance? Um novo emprego? É, eu queria tal coisa, tá? Só que para fazer tal coisa, você precisa primeiro passar pelo seu julgamento, pelo seu banimento consciencial. Acho que você entendeu, né, Alice? Vamos lá então Quais energias se apresentam para a Ares nesse mês? Inocência Que é a carta 19, que é o arcano do Sol Então se apresenta para você nesse mês Vitórias Muita luz Muito brilho Muita liberdade E paz mental Você saindo de um estado de sofrimento, lamúria, mágoas guardadas e obtendo aí, através desse movimento de banimento, você está recebendo a sua cura emocional. Vitória sobre mágoas, decepções, tristezas, acontecimentos de modo geral, que trazem a cura emocional para você. Então, a partir do momento que você fizer essa limpeza de banimento na sua vida em relação àquilo de modo geral, que não faz mais sentido para você, você receberá, você perceberá a sua cura emocional. Vai chegar um tempo aí, no mês de junho, que você vai dizer assim Nossa, eu pensava tanto em tal coisa e agora não penso mais, isso não me magoa mais, isso não faz mais sentido para você. Por quê? Porque você se curou, você curou até mesmo a sua criança interior, porque veja bem, na carta da inocência, o mestre está com um gafanhoto na mão, brincando. Então, significa que uma cura da criança interior também, ok? Então, mês de junho aí, traz isso para você, esse inverno, esse friozinho, esse ficar em casa e se aquecer, é o aquecimento de você mesmo, é você se aquecendo de boas intenções, de bons sentimentos, curando mágoas do passado, ok? Aqui, vieram mais dois arcanos maiores, o relâmpago, que é a torre e treze, a transformação, que é a carta da morte no centro do jogo. Então, me diz, ok, essa figura que representa você no centro do jogo, você realmente se transformando, outra arcanos maiores, o relâmpago, se transmutando e separando. Mais duas cartas, por favor, caíram duas certinho, dez de copas e a fonte, as de paus. Seis, fundo do deck, o sonho. O seis é a carta da nostalgia, dos sonhos projetados, né? E também fala de apego emocional. Então, o que está me dizendo aqui, é que há algo, emocionalmente falando, que você precisa realmente desapegar. A carta da estrela, a carta do silêncio, a carta do mago, existência. Você, deixando de se apegar, esquecendo de mágoas do passado. A estrela é espiritualidade chegando, é a espiritualidade junto com você, tá? E um, existência, um mago. Então, a partir de junho, agora, Ares, eu vejo pra você. Você passou aí pelo signo de Ares e Touro, buscando todas essas mudanças, se reformando intimamente e se curando. Esse é o banimento. Você passou por esse banimento. E junho, agora, o que traz pra você? Traz a vitória, a inocência, a cura emocional, rupturas, rompimentos que irão fazer com que você se transmute, se transforme, recomece a vida a partir de junho, tá? Você deixa sofrimento, mágoas, depressões, crises de pânico e vai em busca da sua própria felicidade, do 10 de copas e do as de paus. O as de paus é um reinício. Paus, signo de Ares, Leão e Sagitário. É a espiritualidade te dando uma nova oportunidade. Paus tem a ver com trabalho, tá? Então, veja bem, olha. Você, nesse mês de junho, será vitoriosa. Algo irá se romper, se quebrar, máscaras vão cair e você sairá desse sofrimento, do nove de espadas. A carta é aquela carta do sofrimento, aquele sofrimento que você perde até o sono, às vezes, de pensar em determinado assunto, determinado fato, ok? E aí, você se livra. Gente, esse incenso, só um minho. Deixa a brasa mais fraquinha. Você se libertando de mágoas. Tipo assim, eu fiz o que eu podia fazer e no oito de copas, deixando ir. Deixe ir, se solte, se liberte, se transforme, renasça das cinzas como uma fênix. Essa carta no centro do jogo representa você. Então, junho traz pra você máscaras caindo, coisas se rompendo, relâmpagos aí acontecendo na sua vida, te tirando de um grande sofrimento mental, fazendo com que você se livre dessas mágoas e chegue no dez de copas, na plenitude emocional. E aí, você se cura emocionalmente, você está recebendo aí uma cura emocional, o louco e a fonte. Você se jogando para o novo, para um novo momento da sua vida, um novo emprego, uma nova profissão, um novo projeto, tá? É o que tem aqui pra você. Junho, você passará, recapitulando, por esse banimento, recebendo aquilo que necessita, levantando desse sofrimento, aceitando o que passou, passou, deixa ir, máscaras irão cair. E você, nessa transformação emocional, espiritual e até mesmo material, porque o as de paus, ele é um recomeço na profissão, na matéria. Então, você está recebendo aí uma chance nesse mês de junho, Ares. Agarre com unhas e dentes. Somando aqui, eu tenho dezenove mais dezesseis, eu tenho trinta e quatro. Trinta e cinco, nove, seis, quinze, trinta e cinco. Trinta e cinco com treze, quarenta e oito. Quatro mais oito, doze. Doze. Doze é a carta do dependurado. A carta do dependurado, ela vem me trazer essa confirmação. Hora de ter uma nova visão sobre as coisas, uma nova estratégia, um novo olhar. É você sair do sacrifício e renascer. É isso que está trazendo para Ares. E o doze, soma três, que é a imperatriz, que é a carta da abundância, da prosperidade, da colheita, do empoderamento, do saber articular, saber fazer as coisas, tem poder de decisão. Então, junho, para Ares, se apresenta com essa transformação, com esse banimento, esse sair do sacrifício e ir para o novo, para o as de paus. Ok? Vamos ver uma carta de confirmação do baralho cigano. Uma confirmação para esse banimento é isso mesmo, a carta do urso, a carta do poder. A carta que indica muitas vezes traição, alguém do teu lado de grande poder, querendo às vezes até te humilhar, te dar ordens sobre sua vida, te dominar, alguém narcisista. Mas, ele também me traz, no baralho cigano, a vinda de dinheiro. Então, a partir do momento que você termina o jogo aqui com a fonte, o as de paus, eu percebo que com toda essa transformação, transmutação, com essa cura emocional, essa cura da criança interior, vem dinheiro para você. Ou, você se colocando nessa situação de grande poder, o poder aqui não é poder material, nem poder em questões de chefia, algo assim. É poder sobre você mesmo, é quando você aprendeu. Através da reforma íntima, através do banimento, você renasce das cinzas como uma fêmeas. Ok, Aries? Uma mensagem final para Aries Arcanjo Samuel Paz A paz vem lembrar que só o amor é real e verdadeiro. Ela me traz o sentido de amor próprio. Sair da situação de sacrifício, de enforcado, de dependurado, por N situações, por N pessoas e através do banimento, você encontra a sua paz interior. Você se cura. Ok, Aries? Olha, uma energia maravilhosa, é um processo difícil, longo, mas é o que se apresenta para junho, tá? Você sendo curada. A maldade, a maldade, a mentira, a traição, todos esses padrões sendo banidos de dentro de você, por você e pela espiritualidade como um presente. Ok? É o que eu tenho para vocês, meus queridos. Espero que junho seja um mês abençoado, onde você realmente renove todas as suas forças, todas as suas energias e tenha um mundo aí maravilhoso, tá? Um mundo maravilhoso, não é mundo. Um junho maravilhoso, perdão. Gratidão, não esquece o like.